Tá dilatado agora, hein, fi? E aí, curtiu? Ó, viveu oitão mesmo? É. Aí sim, hein? Abandonar essa porra aí, velho. Que dor, velho. E se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer fazendo amor com você. Se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer. É um bintão, vai ver. Vamos ver o que é que funciona aí, tem que frear. Rapaziada, só interrompendo o vídeo aqui rapidinho pra fazer um convite pra vocês. Dia 9 de setembro, sábado, eu vou estar participando de um Soul Kalkai da galera da Team Brand, que vai ser aqui no Fuji Speedway. Esse flyer que tá aparecendo aqui do lado aqui. Se você é daqui da região, ou até mesmo se não for, for longe, vamos lá, vamos se reunir todo mundo lá. Eu vou estar postando esse flyer na fanpage do canal, se você não acompanha a fanpage do canal, vou deixar o link aí na descrição. E qualquer dúvida, entre em contato lá, tem um número de contato lá no flyer. Mas eu não faço drift, vai ter exposição de carro também, vai ter DJ, vai ter uma pá de coisa. Então, qualquer dúvida, liga, dá uma ligada lá. Mas garanta só a vaga, porque são vagas limitadas e é free soco, velho. É tipo, a pista vai ficar livre, entendeu? Então compensa muito, é 12 mil por carro, enfim. Eu vou aí, o Juninho vai aí, e mais uma galera aí vai. Então, vamos lá, vamos reunir todo mundo e é nóis. Agora vamos voltar pro vídeo, um bom vídeo pra vocês. Já é, é nóis. Eita perra. O negócio agora é esse, velho. Vamos levar a ativar a batada, hein. Bom bagulho, velho. Ah, moleque. Não, e o Pogontos combinou, né? É, Pogontos. Vida nova agora, mano. Negócio de dor aí já era, fi. Vai dar um rolê, hein. Sente o barulhão aqui do bagulho. Pogontos ainda não tem barulho, velho. Vou colocar o centro aqui, porque você tá ligado, né? Será que para as a palheta? E aí? Agora tá chique, hein. Negócio agora é conversível, né, velho? Conversível agora. Verãozão chegando. Desculpa do Julinho, velho. Julinho fez isso com a gente. Vou parar ali, vou mostrar ali com detalhes, velho. O bagulho tá muito baixo, velho. Tem que passar bem devagarinho aqui nos negócios. Se não pega tudo. Pior que eu acho que não vai subir ali. Aqui, pera que a gente vai parar. Você tá, você tá mais bonito esse carro, hein, velho. Rapaziada, então é isso aí, rapazes, vocês viram aí? Eu e Pogontos agora, velho. Nós estamos agora de vida nova, tá ligado? Drift, velho. Tava dando muito prejuízo, rapaziada. Aí agora a gente abandonou. Você vendeu o Sky, né? Já era, abandonei o Sky. Vendi o Riacão. Agora a gente tá nessa pegada aí, mano. Vocês viram aí, ó. Se liga. O Juninho falou, velho, vamos andar de todo mundo conversível. Demorou, velho. Ele tá chegando. Né? Ele tá chegando, todo mundo conversível. Rapaziada, vocês desculpam aí o barulho do vento, velho. Mas essa pegada aí. Fala aí as especificações aí do seu carro aí, mano, rapaziada, hein. O que é 4AO? Fala a mesma do seu, e aí? É que eu não sei, né, mano? Eu também não sei. Acabei de pegar o... Acabei de vender o sonhão, cara. Só sei que bebe demais. Você tem que andar com um posto de gasolina na porta-malas. O que é, gente? É V8? V8. V8, 4.3. 4.3 V8. 4.3 V8, mano. Você é louco, velho. O bagulho é louco, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho ali do carro ali, a parte de dentro ali, pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos. Aí, ó. Você liga aqui já representando, né, mano? Ó. Vamos dar uma partida aqui pra vocês se tiram o rompo da criança. Vamos lá. Para o rapaziada que não tá ligado aí, esse aqui é um Soarer, aqui no Japão. Um Soarer. Que pra fora é um Lexus, né? Lexus o que? SC430. SC430, velho. Mas aqui no Japão, pra gente, é Soarer, o nome que é um carro da Toyota. E é o mesmo motor de que carro? Celsio. O mesmo motor de Celsio. Não sei se vocês vão saber aí, mas é... 430, pelo fato de ser 4.3. Entendi. É um carro que dá pra você viajar, dá pra você fazer tudo, né, mano? E tá bonito, tá baixo. Tá ligado? Já pegamos assim o bagulho. É? 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 With them guys, it's nice and pretty But I gotta wait, angels saying I gotta stay, my message dog Is being swayed, really gotta Get paid, and focus on Getting made Who riding dolo in the queue Out of seven bitches, how they two Cop a photo with a view Yeah, I'm reppin' shit, we a rowdy crew Stop telling me what to do What to do, look around Like who are you, who are you Crack the card like pistachios You wanna tell me dog that you're bagging hoes I'm busy bitch and I'm stacking hoes But only thing I rush for gold Damn, really know I'm for you Damn, really know how I do Damn, really know I'm a crew E aí, rapaziada, gostaram das imagens aí? Aqui a gente faz com carinho, né? Com muito amor aí pra vocês, tá ligado? Dois soarão, um zetão Agora representando aí no bagulho Vocês gostaram ou não? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam Os carros estão praticamente todos meio que originais Só com suspensão e roda Né? Basicamente é isso, né? É... O meu aqui Por que eu tô risada quando eu dou mal de olho? O meu Tá com... Só com a parte de suspensão ali toda feita Pra ficar baixo assim Tá com cambagem negativa nas quatro Feito pintura Tá Ó E é isso aí, mano Agora é só o rolezinho Ó o motorzinho da criança Vai nem apagar o motor, né? Tá tampado A gente podia colar num autódromo, né, véi? Fazer um rachinha, né? Os três Quem ganha, será? Então aí, ó Se esse vídeo aí bater Trinta mil likes Vamos tirar um rachinho Só que no autódromo Tudo bonitinho, entendeu? De soarão A gente vai no circuito Pra tudo bonitinho Só que aí vou ter que erguer um pouquinho Porque daquele jeito ali Não dá não Já tá tudo arregaçado aqui Tudo fodido Tudo fodido Então é isso aí Bora pra casa lá agora Que eu vou falar pra minha mãe Que eu troquei de carro Comprei esse Vamos ver a reação dela É, drift com esse aqui Não dá não, véi Nossa, o bagulho empurra, hein, tio? Cê tá maluco, véi Que que é isso? Muito baixo, né, mano? De onde você tirou isso aí? Troquei Será que o Pedrinho pintou o carro dele Do dia pra noite, meu Deus? Troquei, mãe Meu carro novo O que você acha? É? É? Olha, vamos lá ver Pra você ver de perto Vamos lá pra você ver de perto O meu carro novo Ele gostou Ele falou Eu falei, ó Meu filho pintou o carro De ontem pra hoje, ó Não pode ser verdade O Pedrinho E aí que cê achou do carro Carro do Igor novo? Carro do Igor novo Troquei no Raco É sério? Trocou no Cresto No Cresto Cê é doido Cê tem filho Mas o que que tem? Esse carro aí não faz dores, mãe Vem aqui ajudar eu Tira esse câmera de cima de mim O que? Eu tô mostrando o carro novo pra você Fio Que? Aí cê vai andar o C&A e o Gui vai andar onde aqui? Olha aí atrás, tem banco Tem banco, olha aí Vai mãe, isso aí dá pra você andar Que é automático Aí, ó Ah, eu posso andar desse? Ó, a mãe é a Elson Aí, ó, cê precisa dar um rolé Pra nós andar desse carro aqui, cê acha? Que que cê achou, menino? Carro novo? Chegou, né? Tá cheio lindo Gostou? Tô falando sério mesmo? Eu passei o sanhão, fiquei com esse Ele que foi com esse Isso aí voa Olha aqui esse pneu, miga Tudo pra fora Olha lá, bocinha, com as das abertas Que é santo Vai não, viu, miga? Cê acha? Cê pensou se eu bater esse carro, menina? Não, junto com eles não vai não Não, junto eu vou Cê vai de novo Ah não, mas esse carro não faz drift Ah, é na cidade Tem que dar pra nós dirigir, miga Nas duas Vamos, miga De quem que é esse carro aqui? É meu, mãe Troquei no Yaku Ah, vai, vai, vai Trocou nada aqui, miga? Hã? Pode ser de trocou mesmo Acha, miga Trocou nada Trocou nada Olha o adesivo ali Olha, mas todo mundo tem esse adesivo Rapaziada É, mano Fala uma verdade pra mim aqui Cês acham mesmo Vocês que me acompanham Faz tempo já Cês acham mesmo Que a gente Ia vender os nossos carros Ia trocar Pra Tipo assim Nesses carros tudo bem, né Vé Tá um top Mas vocês acham que a gente ia abandonar o drift mesmo? De coração, véi Cês acham mesmo? Quem achou isso Acertou Porque, não Brincadeira Quem achou isso, véi Errou Porque, véi Quem conhece a gente aí Faz tempo A gente, porra É, véi É uma paixão O drift é uma paixão, tá ligado? Então Pra largar mesmo Vai ser difícil Pega mais um desse Anda com os dois Mas o Sagnon e o Reata Então, véi A verdade é a seguinte Que esse carro branco aqui É realmente do bom com o outro É dele mesmo Esse carro Só que Ele tem o Sagnon ainda O Sky tá lá guardadinho Bonitinho Esse carro é dele Mas esse carro aqui É um carro que ele não anda Ele deixa Encostado, entendeu? Pra vender o carro Tá ligado? Inclusive esse carro aí Tá numa loja Lá em Guma Lá quem quiser Se tiver interesse em comprar Troca uma ideia com um pouco Outros Tá na Top Garage Lá de Ronde Entendeu? E o Azul O Azul lá É de um parceiro meu Malay, o Sean Eu já fiz um vídeo Lá na... Ele tem uma loja de roda Que vende roda Pneu Troca pneu Ele troca pneu Pra gente direto É dele esse carro Eu tava até vendo Pra pegar dele Mas é um carro Que consome É um carro que tem que andar Com um posto de gasolina No porta-mala Justamente por isso Que eu tô com o carro Mas é dele o carro E eu posso pegar também A hora que eu quiser Então se vocês quiserem O que eu falei agora há pouco Se vocês quiserem Um rachinha, sei lá Mais vídeos com esses carros Deixa aí Deixa like nesse vídeo E vamos chegar a 30 mil likes E é isso aí, rapaziada Esse foi o videozinho aí Procurei fazer umas imagens legais Aí pra vocês Espero que tenham gostado Certo? Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Põe um gostei Tem um canal lá também Põe um conto de TV Tá bom, mano Mil desculpas O canal tá parado Por enquanto Por enquanto Mas já nós volta Galera tudo perguntando Eu vou deixar o link Do canal dele aí Na descrição Certo? Deixa o like aí no vídeo Deixa mesmo E ativa o sininho Porque o YouTube Não tá notificando meus vídeos Eu tô triste pra caramba Com isso Me siga nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela Tem o link aí na descrição E é isso Um abraço Até o próximo vídeo Até a próxima Até a próxima E se esse mundo Acabar hoje Hoje Eu vou morrer Fazendo amor Com você Se o mundo